A CIDADE NO BRASIL Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver So, hi this is me Advika Sharma, I am from Jayapur Rajasthan, Advika Sharma, a lot of people are confused so I will tell you the spelling, A-D-V-I-K-A, Advika Sharma, I am from Jayapur Rajasthan and I am an actress, model and singing a little bit, and I have been in Mumbai last So, yeah. Jayapur se Bombay ka suffer kaisa raha, kitani parishania hai in Purch? Dekho, easy ka kuch bhi nai hota hai life mein, obviously mere saad bhi bhoat chizay hui hai Mera bachpan se sapna tha nai ka, but family se us waak chote thay to kuch bhi as a support nahi tha Bola ik bar papa ko modeling kar nai hai, to papa nai bola yeh sab chizom mein thayyan na lagau, padaai karo Toh chote thay kuch kari bhi nai sakta hai, phir jiaise bade hui, padaai complete ki, phir job ki, earnings ki, savings ki Or moh utha ke bhai ko le ke chali hai Mumbai shahar mein, aur mene suna hai ki, mumbai me ek saad sa jyada hoi tik jada hai Toh Mumbai usko paal le di hai, toh bas 4-5 saad se houn, aur sab ka pyaar mein bato rahi hun, mehnat ki hai, bhoat thoda bhoat kaam ki hai, starting mein hand modeling ki, phir mene print shoots wagera ki hai thode, aur phir album songs ki hai, Aur thodee bhoat projects karte hoi, aaj, mein aap saad ke saamne hoon Kabhi dar nai laga eek Rajasthan ki, lelaki bombe mene akalhe, survive karna ki, agar mein saksir nahi hoati hoon, phir wapet jaoongi, parents ka dar, family ka dar, phir in ebade shahar mein akalhe, Kabhi, mazala, kahaan se hai itni humad, kabhi kuchh, aahsas huwa ki, meh ko av load jana chahiye, kamhi narvises lagi haad Actually, honestly bohu rhi hoon ki, mujhe dar nahi tha starting mein, wakil mujhe thoda confidence tha aapne oopper ki haa, nahi yaar, mein bachpan se mehenat karte aariho, minne college life mein, school life mein bhi, competitions kiya hai, Toh, mujhe aasa tha ki, nahi yaar, kuch to kari lenge, aur family ka aasa tha ki, Meri family muche bhoat emotionally bhoat support karte ho, unko pate hai ki, mein koji bhi decision loongi, Toh, aachha hi hooga, kyunki, mein eek brilliant student bhi hoon, rank holder hoon class me, school topper hoon, Toh, thoda side ho, woh log, sunte hai meri, chalti hai, ghar mein meri, Toh, us maamle mein toh kuch daad ni tha, haa, yeh tha, Failir ka agar baat kare toh, muche logdaun mein thoda sa sabke saath mein woh problems hoi thi, Toh, logdaun mein eek tha, yaar ki, pata nahi, kaise hooga, sab kuch khatam, Ek naya, naya tariqi se start karna hooga, thoda sa disappointment hoi thi, But, phir, ganpati bapa ganaam leke, bas vartera hoa ke, aur ho jahe chuse, Saemilie mein, aur kohon kohon hai, aap sere akhe, Mera chuta bhai hai, badi dhidi hai, unki shari ho gaye hai, paapa hai, mamma hai, Toh, apne liye shari ke liye kohi dhunda abhi tarp ki a nahi, Yaar, manlaa, muzirrsh shari ke baat kiyo harte hai, Abhi kiya hume hai, meri choti to hume, Baad me kar lehen ke shari, abhi karriere banana yaa, Nus gol ko aise man yung kal liya hai, gol saamne hai, Or yung bas yung badde jaana hai, dhidi hai shari kar liye hai, Kushi haa, kaam sehin na toh, haa, meheng guest hou aapne wafke saath, Bombay mein haa ke koi life partner ya kuch aisa, Koi dhunda yaani, ya mila nahi, ya dhunda nahi, kya hai? Kya hai? Kya hai? Kya hanyi mousulat dihti hai hai, Aaparad toh bhoot nai kiya hoa, 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 Thank you pehle doh, Aaparad toh, haa, Aaparad proposals mili hai hai, Aaparad short time ki relationships bhi rahi hai, But aaparad aasa nahi, Abhi mujhe, E E candidate Ad Abhi Bin Ob Truss a isto é que você já viu seu estudo nas seteiras novas ou nos perda é esse foi o marido de todo o que ela faz parte do marido ou alguma coisa? o que você sente que ele faz parte do marido nem que ele faz parte do marido mas se você não consegue de acompanhar com ele na área com toda a história Então, para manter isso, tem algumas coisas de comer, que são mais saudáveis, eu não gosto de comer assim. Então, quando você veio aqui, quando você veio aqui em Bombay, você tem quase 5 anos, você tem muito trabalho, você tem muito tempo, você tem que explicar isso sobre isso. Sim, então, como eu disse, quando eu vim aqui, eu tive o meu primeiro projeto, que era de Hand Modeling, onde eu não tinha visto a minha face, eu gostaria de ver com eles, então, eu gostaria de fazer isso durante o tempo, então, eu fiz print shoots, e eu fiz álbum songs, e eu fiz 4 álbum songs, e eu fiz 4 álbum songs, e eu fiz um projeto, e eu fiz um projeto em South, e eu fiz um projeto, e eu fiz um projeto para viver com o Bollivúd, e eu fiz um projeto para viver É isso aí, eu vou trabalhar com a Ritik Roshan e Karthikaran, ele é muito bonito e muito bonito. Eu acho que é muito importante. Eu nunca me lembro com isso! Oh meu Deus! Eu já estou bem especial com meus pais! Não estou conseguindo! Não estou conseguindo! Eu não estou conseguindo com Akshay Kumar, Anil Kapoor, John Abraham, Sidhar Balotra, Rajneesh Dugra, Randeepoorda. Eu estou conseguindo, mas não estou conseguindo. Aradhi, você já fez um trabalho com ele? Sim, eu fiz um web-series com ele, que vai chegar em Jio Cinema. Você já fez um vídeo com você? Sim, eu também disse que você é um bom artist. E eu respeito você. E ele disse que ele era um bom gestor. E ele disse que você também faz muito bem. Então, eu muito feliz. Um grande artist, você recebe um ótimo. Então, eu recebo muito bem. Ok. Muito obrigado. Para responder a nossa dúvida, para responder a nossa dúvida. E para responder a fãns. Sim, isso é uma coisa mais importante. Porque não tem nada de uma dúvida. Para responder a fãns. Para responder a fãns. Para responder a fãns. Porque não tem nada de uma dúvida. Então, eu quero agradecer com vocês. Para responder a fãns. Para responder a fãns. E eu agradecer com vocês. Então, vocês estão me junto. E me agradecer com vocês. Eu agradecer muito. E me agradecer muito. E me agradecer muito. Então, vocês são muito importantes. Obrigado. 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 Obrigado.